Música Vejam bem vindos de volta ao Outro Tube na área E hoje a gente traz um recuperativo para o 20.2 O treino que a gente teve agora com o Dumbbell Truster, o Toastubá e o Double Under Então a gente precisa garantir primeiro que você vai estar regenerado e recuperado Para, caso você queira, repetir o treino ou para voltar a sua semana normal de treino até a próxima prova Primeira coisa, uma demanda muito grande na região de quadril, glúteo e panturrilha Por conta dos agachamentos e por conta do Double Under E depois a gente ter uma certa pressão na região de flexores de quadril Tanto pelo Toastubá quanto também pelo volume de agachamento Então a gente vai primeiro fazer um trabalho de remo por pelo menos 10 minutos Lembrando que a técnica de remo mais eficiente é você lembrar dele Primeiro Usar perna, tronco, braço Retorna Perna, tronco, braço E dessa forma, de maneira leve, durante pelo menos 10 minutos Feitos os 10 minutos do remo, a gente vai para o trabalho de liberação miofascial Então a gente vai entrar no bolinho para liberação de glúteos Então, com o joelho flexionado, a gente massagear essa lateral do quadril em torno de um minuto Depois, a gente trabalhar a panturrilha Toda a extensão da panturrilha também por um minuto E a frente da coxa e quadril Também por um minuto Por último, a gente vai fazer a região superior do tronco das costelas até os ombros Se abraça Também por um minuto Isso podem ser feitos 3 séries Primeiro, 10 minutos de remo Na sequência, 1 minuto para glúteo 1 minuto para panturrilha 1 minuto para frente de coxa Para finalizar, a gente vai também para um alongamento Principalmente para tirar essa pressão da frente do quadril A gente vai fazer ali na parede Em que você coloca o joelho no chão E a canela alto O outro pé na frente E daí, pressione Para sentir essa região anterior do quadril no alongamento A gente faz isso de um lado De 2 a 3 minutos Do outro De 2 a 3 minutos E para finalizar, a gente vai fazer o alongamento Do glúteo e posterior de coxa Com a canela Atravessadinha Jogando o tronco para frente E aí a ideia é você sentir essa região Lateral de glúteo e coxa Essa última fase, basta fazer uma vez 2 a 3 minutos para anterior de coxa 2 a 3 minutos para essa rotação externa do quadril Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir o vídeo Deixa seu like, seu comentário Para quem quer saber Essa camiseta massa É um oferecimento da Unbroken Store Você vai encontrar roupas e acessórios Específicos e muito legais Para treinar CrossFit Então a gente vai deixar o link Na descrição do vídeo Não deixa de conferir lá Unbroken Store Valeu por hoje Até a próxima Valeu